Por favor Senhor, eis-me aqui Usa-me como Senhor desejar Para a glória do Teu nome Querido Deus, nos ajude E nos dê ousadia para falar de Jesus Senhor Jesus, abençoe as crianças do mundo inteiro Que cada uma delas tenha chance de Te conhecer Deus, proteja os filhos dos missionários em todas as nações Livra-os de todo o mal E que eles também sejam verdadeiros missionários Tu és o dono do ouro e da prata, Senhor Por isso eu te peço Que o Senhor levante os recursos financeiros Para todos aqueles que desejam ser missionários Queremos obedecer ao Teu índice, Senhor E falar do Teu amor Para aqueles que estão perto e aqueles que estão longe Pai amado, levante intercessores por todos os missionários e suas famílias Supre cada uma das suas necessidades Em nome de Jesus, amém 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 Tchau, tchau.